Olá, anjos e valentinas, cristais reluzentes deste ecossistema. Tudo bem? Pois bem, estou entrando numa nova era, como você deve ter percebido. Acho que já entrei, né, se eu tô aqui falando disso. Pra entrar nessa nova era, eu acho que eu tenho que fechar todas as portas que ficaram abertas do passado. Uma dessas portas é um vídeo que eu prometi em junho de 2021. Que foi em uma época que eu estava de mudança para o Brasil e precisava de um mês de vídeo. E pensei, ai, vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Muitas pessoas perguntam, nem sempre eu respondo. Pois bem, esse vídeo está sendo feito em outubro de 2022. Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E aí você vai seguir todas essas redes. Três. E aí você vai sentir um brilho diferente, tomando conta. Será que você vai virar uma Sailor? Sem chi? Não sei. Mais um cristal no nosso ecossistema? Com certeza. E o seu brilho, a gente vai usar para manter o ecossistema funcionando. No vídeo anterior, eu respondi perguntas sobre o canal, a Malu e Kardashians. Esse eu vou responder perguntas sobre sair do Brasil e perguntas pessoais. A primeira pergunta é... Por que você se mudou do Brasil? E o que a sua família achou disso? Eu me mudei do Brasil a primeiro... Tipo assim, tudo começou lá em 2013. Quando eu fui assistir os homens que não amavam as mulheres no cinema. E aí eu escutei uma língua muito estranha e sensual. Não sei, gente. Deu um negócio que eu fiquei obcecado. O filme foi gravado na Suécia, a história sueca e tal. Isso foi em 2013. Em 2014, teve o Ciências Sem Fronteiras abrindo vagas de intercâmbio para a Suécia. E eu pensei, gente, é isso? Só que eu fiquei em dúvida se eu ia para a Inglaterra ou para a Suécia. Não falava inglês. Nunca tinha falado inglês na minha vida. Mas eu tinha um vocabulário muito avançado. Porque eu aprendi sozinho. Tipo, eu andava com um dicionáriozinho o tempo inteiro. O que é dicionário hoje em dia, né? E o meu era de papel. Quando surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio, o meu curso se encaixava. Porque eu fazia design. E era Ciências Sociais Aplicadas. Aí eu tive que fazer um teste de inglês. Essa parte do teste, gente... Eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês na vida. Juro. Em Belo Horizonte não tem muito turista. Eu passei com a nota mínima na fase de conversa, né? Era Escuta, Escrita, Leitura e Conversação. O resto eu até tirei uma nota boa, assim. E eu ficava, tipo, meu Deus. Eu nunca tive dinheiro para pagar um cursinho. Não tinha dinheiro para pagar um preparatório, né? Não podia pedir isso mais dos meus pais. Tipo, eu estudei sempre de bolsa. Não. Aí eu estudei em escola pública. Aí depois eu consegui uma bolsa no colégio particular. 100%. Tem que estudar, né? Fofoqueiro e estudado. Eu tenho um mestrado em andamento. Tá trancado. Quando eu falei que eu ia para o intercâmbio, eu passei, etc e tal. Foi aprovado. Minha mãe ficou feliz, mas acho que ela não tinha se dado conta, assim. Porque eu era o filho caçula. Meu pai também ficou meio assim, tipo... Nossa, você vai para a Suécia? Onde fica a Suécia? A Suíça ou a Suécia? Suécia. Minha família achou legal. Porque eles sabiam que eu ia voltar, né? Aí passou dois anos, eu falei que eu ia para a Polônia. Aí o buraco foi mais embaixo. Porque eu falei assim... Eu estou indo para nunca mais voltar. Voltei. Mudei para cá, né? Porque eu não voltei. Eu não gosto de falar que eu voltei. Eu gosto de falar que eu mudei. Porque eu não estou voltando para nada que eu tinha antes. A experiência de morar na Polônia foi péssima. Nossa, eu achei que ia ser, tipo, uma continuação da minha vida na Suécia. A Suécia é um país desenvolvido, esclarecido. Pessoas muito legais. Todo mundo é muito aberto. Foi onde eu me entendi, assim, um homem gay. E eu achava que todo mundo lá era viado. E quebrei muito a cara por isso. Chegava nos meninos... Oi? E aí? Ele... Não, eu tenho namorada. E aí, na Polônia, eu fui para uma cidadezinha minúscula. Extremamente preconceituosa, religiosa. Que falava um monte de besteira de pessoas LGBT. Depois eu fui para a Estônia. E aí eu não contei para ninguém que eu queria me mudar para o Brasil. Só que eu contei para minha mãe porque eu pensei que, assim, a rainha ia passar mal, né? Coitada. E aí eu tive que contar. Mas meu pai não sabia. E aí ele... Meu Deus! Foi legal. Como foi sair do Brasil para viver a sua vida? A do intercâmbio foi perfeita. A da Polônia. Gente, foi trauma atrás de trauma. Tipo, eu fui para trabalhar ganhando R$2,500. Eu saí do meu país para ganhar R$2,500. Fora da minha área de atuação. Eu era designer de imóveis aqui. O último emprego que eu tinha. E fui ser redator web. Por um site polonês, mas que produzia para o Brasil. Eu cheguei lá. Meu celular escorregou do bolso. Celular que eu tinha acabado de comprar. Fiquei um mês sem celular. Porque eu só tinha o dinheiro contado para chegar lá. Tipo, assim... Foi realmente história de brasileiro para tentar a vida. Só que eu fui tentar a vida num país minúsculo. No fundo do país. Tipo, assim... Onde... E aí eu tive crise de pânico. Porque eu ficava com medo de sair de casa. Não entendia nada. Teve uma vez que eu fui... Eu tinha um cartão. Que esses que você coloca dinheiro. E aí eu fui lá no supermercado. Tipo, eu só andava da esquina. Onde eu estava morando. E de onde eu estava morando para a esquina. Que eu tinha medo. Tudo era muito igual. Na rua. Passei tudo. E coloquei o cartão. Coloquei a senha. E aí a máquina começou a apitar. E eu não entendia nada que estava escrito. E a mulher tentando falar. E eu ficando cada vez mais agitado. Ansioso. Tipo, tendo uma crise de pânico. E aí quando eu fui ver. Era só a máquina falando que era para eu tirar o cartão. Então, tipo assim... Tudo parecia muito maior do que era. Porque eu estava muito fragilizado. Primeiro dia que eu cheguei lá. Eu já pensei... Quero ir embora. Liguei falando... Ai, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Mas fiquei três anos. Não vou dizer que eu sou grato pelos perrengues que eu passei. Mas tem gente que passa só por perrengues. E não tira nada de bom. Eu sempre tento tirar algo de bom. O meu sempre foi conhecimento. Não necessariamente posses materiais. Hoje em dia eu uso esse conhecimento para construir o meu império. O ecossistema, Moreiro. E aí a Mariana comentou assim... Amo o canal. Te acompanho desde o comecinho. Orgulho de te ver crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Estamos crescendo, não é mesmo, Mariana? Como foi sair do Brasil e morar em outro lugar? Como se sentiu? Morar na Estônia foi muito legal. Acho que eu não contei isso aqui. Quando eu mudei para a Polônia... É porque, na verdade, eu queria usar a Polônia de degrau para chegar na Estônia. E teve uma época que eu quase consegui isso. Eu fiz uma entrevista na H&M... Para trabalhar como visual merchandiser. Que era vitrinista de loja. Tipo, não chegar lá e fazer a vitrine, sabe? Era fazer a vitrine do mundo todo. Eu ia morar em Estocolmo. Tipo, era o emprego dos sonhos. Eu só não passei. Eu fiquei... Tipo, eu estava conversando com a gerente. Mas eu não passei por causa do meu passaporte. Que ia demorar tempo para fazer os... Terelele lá. Eles estavam refazendo a equipe. E aí precisava de alguém rápido. Não necessariamente talentoso como eu. Vou colocar aqui as vitrines que eu fiz para o teste. Mas, morar na Estônia... Eu vou responder como se eu estivesse lá ainda. Gente, eu não fazia nada. Eu só trabalhava. Eu queria ter viajado mais. Tipo, quando eu tinha o dinheiro... O mundo estava fechado. Lá era muito confortável. Aí eu estava falando, né? Que tudo que eu fazia... Era para conseguir mudar para a Suécia de novo. É um país muito difícil. Muito caro. Então, tinha que ser pica. E eu quase fui. Tipo, pelo menos eu entendi que eu era pico o suficiente. Por mais que eu não tenha conseguido me mudar. Quando eu cheguei na Estônia, foi muito legal. Porque tinha muitas coisas familiares da Suécia. Ali, na mesma região e tal. Tinha muitos produtos que você só achava na Escandinávia. E aí isso me deu um conforto muito grande. E eu realmente me via morando na Estônia por mais tempo. Foi muito legal, assim. Eu consegui acalmar um pouco. Deixar a poeira baixar. Porque a Polônia foi um país muito traumático na minha história. Outra coisa. Morar na Estônia, eu era muito caseiro, né? Porque, por causa da pandemia, eu fiquei em casa de outubro de 2020 até maio de 2021. Era muito confortável. Dava para falar inglês na rua. Eu me sentia seguro. As coisas funcionavam muito bem. Eu tinha uma condição financeira muito confortável. Não faltava nos últimos seis meses. Era mais alinhado com o estilo de vida que eu queria ter. Se comparado com a Polônia, por exemplo. Eu só queria fazer mais esporte. Lá não dava. Porque era muito frio. A única reclamação que eu tinha, além do social, era não conseguir andar de bicicleta. Porque era muito frio. Como é morar em um país europeu? Quais são as maiores dificuldades de morar lá? Morar em um país europeu é muito engraçado. Porque eu acho que as proporções são muito menores do que de quem mora no Brasil. Exemplo. Dava para cruzar a Estônia em três horas de carro. Eu estava muito perto de muitos países. Era muito fácil viajar. Na Estônia, eu ganhava em euro. Era frio. Muito silencioso. Nessa parte, eu gostava muito. Ainda sinto muita falta. Se eu tivesse mais amigos, eu acho que eu teria ficado lá mais tempo. Aí, quando eu estava começando, eu encasquetei de vir para o Brasil. As maiores dificuldades, o social. Se relacionar com pessoas também. Não de amizade. De algo mais íntimo. Porque o povo é muito frio. Em termos de amizade, ninguém é muito animado. Entendeu? Eu sentia falta de sair para uma balada gay. É isso. Não tinha muitas coisas gays para fazer. Mas eu também já estava um pouco cansado de um senso de impermanência constante. Tipo, eu queria uma casa bonitinha. Tipo, reformar, pintar. Reformar, não. Pintar parede, ter móveis bonitinhos. E eu não conseguia fazer isso porque eu não tinha um visto permanente, né? O meu visto era de trabalho. Eu só ia conseguir ter um visto, assim, mais estável com cinco anos morando lá. E aí eu fiquei, ai... Não vou esperar, não. Já estou ganhando mais com o YouTube do que com o trabalho que eu tinha. Qual foi a sua motivação para sair daqui de BH para ir morar na Europa? Mudar para a Suécia. Como? Primeiro degrau, Polônia. Degrau que me levou três degraus para trás, né? Quero dicas, hein? Então, eu procurei muito emprego. Muito mesmo. Eu não queria ir de maneira ilegal. Eu acho que o jeito mais fácil de você entrar na Europa é por Portugal. Porque tem muito brasileiro. Já é mais difundida a informação de como se estabelecer lá. Espanha, o povo diz que é de boa também. Eu acho que são esses. Mas, assim, pense que se você quiser sair do Brasil, Europa é para ter qualidade de vida. E Estados Unidos, eu acho que é para ter dinheiro, basicamente. Nossa, eu fui bem simplista. Por que eu decidi morar fora do Brasil? Sente saudade? Senti, né? Tanto que eu estou aqui no Brasil de novo. Eu decidi morar fora porque, na época, eu me sentia muito não pertencente ao Brasil. Não é que eu tenho síndrome de gringo, não. É porque eu tinha ambições que não eram compatíveis com o mercado aqui. Principalmente relacionadas a trabalho. Eu queria seguir carreira de designer, trabalhar com marcas legais. Isso tudo porque, quando eu fiz o intercâmbio, era uma escola muito grande. Era, tipo, eu estudei em Umeo Institute of Design, UID. Que é uma das escolas mais renomadas do mundo. E eu pensava, eu vou ser um designer renomado. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa empresa de tecido, ganhando um salário mínimo. Que renomados são esses? Eu decidi morar fora basicamente por causa disso. Só que também eu queria o lifestyle europeu, né? Que é ser rico, minimalista e andar, tipo... Ah, e ser bonito sem esforço. Acho que eu quero isso pra nova era. Como é morar fora do país, Breno? Você sofreu muita xenofobia? Gente. Gente. Quando eu fui pra Suécia, lá tinha muita gente, muito europeu, que fazia intercâmbio lá. Porque é um país muito bom, rico, etc. E era muito fácil ir pra lá, pros europeus. E aí teve uma alemã que falou assim, Nossa, você é o mais preto que eu já vi. E o quê? Tipo... Hã? Você é doida? Isso não foi xenofobia, não. Foi mais, tipo, ela sendo muito... White girl problem. Nunca passei por nada parecido com xenofobia na Suécia. E nem na História. Agora, na Polônia. Eu já fui cuspido no shopping. Nossa, esse dia foi tenso. No trabalho, era constante. Por ser gay, por ser estrangeiro. Eu queria muito ter processado eles. Mas como eu não conhecia a lei... E não tinha nem como falar pra RH, tipo... Ai, quero processar esses... Uma vez, eu lembro assim... Nossa, claramente. Aliás, uma vez não, né? Quase sempre, eu andava na rua e o povo ficava olhando lá na Polônia. Porque é um monte de louro branquelo. Uns homens feios. As moinhas são muito bonitas. Mas aí, minha sobrancelha é muito grossa, muito preta. Meu cabelo muito preto. Não na época, né? Aliás, na época era. Depois ficou grisado assim. O povo reparava muito. Eu me sentia como se eu fosse um bicho zoológico que tivesse escapado. O povo virava a cabeça. No supermercado, criança apontava assim. Perguntava, mãe, o que é isso? E eu falava, um latino caliente. Nossa, no trabalho era constante, viu? O povo achava que, tipo, tava te fazendo um favor, sabe? De ter aberto as portas do país dele. Eu acho que era isso. Eu sempre achava que eu tava em dívida com o povo. Na verdade, não. E eu tava recebendo pra estar ali. Tipo, eu tava entregando muito mais do que era necessário. Carregando os polonês nojentos safados nas costas. Ganhando uma mixaria. Sofrendo o pão que os diabos amassavam. O que você achou quando viajou para o exterior pela primeira vez? A vida que eu pedi a Deus. Porque foi na Suécia, né? E eu realmente tinha pedido essa vida. Eu não sabia que ela ia chegar tão rápido quanto eu tinha pedido. Como foi a adaptação de morar fora? Na Suécia foi tudo muito positivo. Na Polônia foi bem negativo. Na Estônia eu já tava cria. Cria de exterior. Qual a maior lição que tirou indo morar na Polônia e na Estônia? A maior lição que eu tirei na Polônia foi que... Nossa, eu sou forte pra caramba. Resiliente. Eu e Chloe. Quando um dos meus chefes se sentiu ameaçado, sendo que o canal lá tinha 500 mil inscritos, o meu tinha 2 mil, eu pensei... Nossa, esse safado tendo medo de mim, eu sou fodão, né? E aí, acho que virou uma chave na minha cabeça. Tipo, eu não preciso depender desse lixo, mano. Eu posso depender das minhas habilidades. E olha onde estou, né? Esperando o processo do Polônia. Ah, tá. O que eu aprendi na Estônia? Ficar em casa muito tempo pode te deixar surtado. O que aprendeu sendo youtuber? Ah, isso eu aprendi muita coisa. Eu me tornei mais confiante. Tive que aprender a trabalhar de casa. Tive que aprender a me gerenciar. Tive que me olhar com um olhar mais carinhoso. Me tornei chefe. Nunca tive um descanso completo da mente depois que comecei a trabalhar com o YouTube. Porque o nicho que eu trabalho é constantemente muita mudança, etc. Eu não consigo desligar. Mas acho que também eu consigo expressar muita da minha veia que gosta de arte, etc. Muita da minha veia artística. E também é de... Acho que foi muito um processo, tipo assim, o YouTube é muito terapêutico pra mim. Eu sempre fui muito de imaginar muito e falar pouco. E às vezes eu tenho que imaginar menos e falar mais. Então isso é bom, tipo, trazer coisas pra realidade. Conheci muitas pessoas legais. A Leila, os meninos do dia de depressão. Tenho lá um Instagram com pessoas muito legais que reconhecem meu trabalho. Você, eu chego na sua casa. Ai, nossa, muita coisa. Eu acredito que o YouTube foi a profissão que eu consegui reunir todas as minhas qualidades. E aplicar elas de um jeito muito legal. Sem esperar que outras pessoas me dessem a oportunidade. Eu acho que o YouTube é constantemente criar oportunidades pra mim mesmo. E ai, quando eu chego em pessoas. E ai, elas depois chegam em mim. Tipo, na rua, me abordam. Nossa, gente, isso é muito legal. Eu nunca pensei que eu ia ter um trabalho desses. Sério. Nossa, eu sou muito realizado. De verdade. Quero continuar sendo. Por que você optou por ir pra Estônia e não pra outros países como Itália, França, Espanha, etc? Eu fui pra Estônia pra estudar. Quando eu fiz o mestrado, eu enviei a minha candidatura pra Estônia, Dinamarca, Holanda e Alemanha. Que são os países que tinham o curso que eu queria. Que era interação humano-máquina. Eu recebi a resposta da Dinamarca e da Estônia. Da Holanda eu também recebi. Foi negativa. Dessas duas foi positiva. A da Dinamarca era muito cara. Muito cara mesmo. E eu não tinha esse dinheiro. Da Estônia eu conseguiria pagar. E na Alemanha, a resposta ia vir dois meses depois. Se eu não desse a resposta pra Estônia, eu ia perder a vaga. Como eu tirei uma nota muito boa na entrevista e isso ia me render a bolsa. Eu pensei, eu vou pra Estônia, né? E tá mais próximo da Suécia. E aí eu fui pra Estônia. Eu vou partir agora pras perguntas mais pessoais. Tem muita pergunta, mas eu acho que elas são repetidas. Vamos ver. Você sempre foi assim, extrovertida e com uma comunicação perfeita? Não, muito pelo contrário. Ou já teve uma era mais timidazinha? Sempre. A minha era timidazinha foi sempre. Amo seu conteúdo, sua gata, seu sotaque, tudo. Nossa, teve 60 curtidas nessa pergunta. Ah, eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar no YouTube, acho que eu já falei aqui nesse vídeo ou no outro, era só voz. Eu só fazia a locução dos vídeos. E aí eu sempre fui muito complexado porque eu sempre ouvi que minha voz era de viado. Ah, minha dicção, eu tenho a língua um pouco presa. Isso foi sempre assim, limitante. Acho que é por isso que eu não gostava de me expor muito, sabe? Pra não falar, ai, viado. E aí, não tava dando resultado. Nesse canal. Porque eu sempre queria... Nossa, eu queria ser o William Bonner do YouTube. Adicção, falar igual repórter. Tipo, a empresa é tão cachorra, né? Não pagava nenhum curso. Porra, tava dando o melhor de mim. Aí, um belo dia, eu falei assim, Ai, já que ninguém tá ouvindo, eu vou falar do jeito que eu acharia legal encontrar um vídeo no YouTube. E aí, eu comecei a dar apelido pro povo. Colocar uma zoeira. Inventar um vocabulário. E aí, gente, o vídeo estourou. Aliás, aí estourou um vídeo que não tinha nada a ver. Tipo, era na época que eu ainda não falava muito livre. Quando esse vídeo estourou, o YouTube começou a recomendar outros vídeos. Nesses outros vídeos é quando eu já fazia mais graça. E aí, o povo gostou muito. Pra você ter uma ideia, a faixa etária desse vídeo que estourou, de público, era de 60 anos. Em um mês, o canal foi pra 18, 24. Então, tipo, eu entendi que tinha, sim, um público pra ouvir as coisas que eu tava falando. E aí, eu fui me soltando mais. Aí, agora eu tô trabalhando melhor essa coisa de ser mais extrovertido. no sentido de ser mais solto, sabe? Antes eu ficava muito preocupada. Tipo, ai, o que vão pensar de mim? Mas aí, gente, o que vai pensar não depende de mim. É da pessoa e das vivências dela que ela vai projetar em mim. Que fique de conselho. Como você lida com os xingamentos do fã da Sem Sal? Gente, diferente do Breno, que tem sal até pra doar. Como é ser perfeito e lindo. Te amo. Beijos. Ai, Kaka também te amo. Eu acho que hoje em dia, eu consegui acessar uma parte de mim que é viver em equilíbrio. Por exemplo, o que eu imagino e o que eu transpareço. Acho que eu tô muito próximo disso. Não tô dominando completamente. Lindo, agradeço a papai e mamãe Moreru. Sua família te apoia em tudo que você faz? Gente, sim. Putz, eu não tenho nada do que reclamar. Meus pais, nossa, olha, tudo pra mim. Quando você começou a se interessar pela cultura pop? Sempre fui. Como eu falei, eu cresci muito sozinho. Acho que eu não falei isso, né? Mas eu cresci muito sozinho, porque eu fui o filho caçula com uma diferença de idade muito grande. E aí, eu sempre me interessei por programas, gringos, etc. Eu assistia muito o canal I. E MTV também, que tinha uns programas gringos. Então, eu sempre fui interessado, mas era um processo muito particular. Eu não conversava muito com outras pessoas. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, meio que acessou essa parte de mim, que sempre foi muito interessada. E aí, foi. Quais são os seus três filmes preferidos? Nossa, eu tenho vários. My Fair Lady, A Malvada, que cult. De repente, 30. Eu vou falar mais. Lilo e Stitch, A Escolha Perfeita. Ai, O Estranho e o Mundo de Jake, Alice no País das Maravilhas, Harry Potter. Esses. Qual é a definição de final de semana perfeito pra você? Abraços, amo você, a Malu e o seu trabalho. Muito dinheiro na conta. Comer uma comida boa. Ter o trabalho adiantado por três semanas. Um dia mais friozinho. Com um roteiro. Um café da manhã muito bom. E aí, de tarde, eu vou brincar com os bichos. Ou então, eu vou passear. De preferência, se eu estiver em outro país, melhor ainda. Aí, eu quero estar com o meu namorado. E à noite, a gente sair pra fazer alguma coisa legal. Seja se for pra um show, uma boate, uma comida muito boa. Um restaurante bem chique. É isso. Aonde você pega inspiração pros seus looks incríveis? Tuddles. Ai, amei, Helena. O Tuddles no final. Gente, eu usava, eu comprava... Ai, uma coisa que eu gostava muito na Polônia, que me salvava. Lá tinha uns brechó muito bons. Acho que eu nunca mostrei em vídeo, né? Mas nessa época, eu não gravava muito, não. Eu gosto muito de roupa de brechó. Um estilo mais vintage. Um estilo mais futurista também. Meio avant-garde. Não acho que meus looks estão incríveis ainda, não. Eu acho que eu estou entrando na nova era para isso. Onde eu pego inspiração? Ai, não sei. Quando eu entendi o que ficava bem e o que não ficava bem. Não baseado em, ai, corpo quadrado ou sei lá o que. Tipo, ai, ampulheta, ombros marcados. Eu acho que é quando eu me sinto confortável. Muito difícil eu usar uma coisa desconfortável. E eu gosto de misturar cores. Eu gosto de vestir coisas que eu gosto. Tipo, ai, eu gosto de Sailor Moon. Ai, eu procuro uma camiseta da Sailor Moon. Ou, às vezes, eu imagino, assim, coisas claramente. E ai, vou e procuro. Eu sempre gostei muito de procurar referências. Não necessariamente eu uso elas. Mas eu sempre fui interessado em modas, né? Qual o seu maior sonho para a vida? Tem algo que ainda não realizou? Nossa, 26 likes. O meu maior sonho para a vida, por muito tempo, foi morar na Suécia. Mas eu acho que eu consegui atualizar esse sonho. E hoje em dia, a maioria dos meus sonhos são voltados para a carreira. Eu quero, nossa, ser muito grande. Ter uma sede por ecossistema. Ganhar muito dinheiro. Tipo, 200 mil por mês limpo. Estou sendo humilde. Ah, eu queria ter uma marca também de produto. Eu acho que eu queria muito chegar nas pessoas além das telas. Eu queria estar na casa das pessoas. Ah, eu queria apresentar uns programas, uns eventos. Queria ir em Premiere, tapete vermelho de grandes eventos, tipo VMA, Met Gala. Queria conhecer cinco Kardashians. A Mamacris está no meio. Então, tire aí uma de acordo com o que você achar legal. Queria conhecer muitos famosos gringos. Sei lá, apresentar eventos gringos. Acho que isso ia ser nosso ápice para mim, sabe? Tipo assim, está na rodinha dos gringos. E do Brasil também, né? Ai, fazer uma ponta em um filme ou uma série. Qual personagem de filme ou série você sente que combina com você ou tem a mesma personalidade? Beijo, fada. Eu fiz uma vez um teste. O teste me falou que eu pareço com a Tonks, com a Dory. Mas eu não me vejo exatamente assim. Eu gosto muito da Fleabag. Qual é o seu álbum do momento que você mais tem escutado? Álbum do momento? Ai. Renaissance. Conta pra gente o romance de escola. Amor, eu sou LGBT. Uma perguntinha e um elogio, pode ser? Quando foi a última vez que veio para o Brasil? A última vez que eu tinha ido para o Brasil foi em dezembro de 2019. Antes da pandemia estourar. Foi muito legal. Eu fiquei quase um mês. Ai, eu tava me sentindo muito... Tava fazendo muito exercício. Tava de bem com a vida. Tava indo para o Brasil. Tive que deixar a Malu, coitada. Mas aí matei a saudade dos meus amigos, da minha família. Comi muita comida boa. Levei muita comida. Quase foi barrado porque minha mala tava cheia de comida. Você já namorou sério alguma vez? Só namorei sério. Queremos detalhes. Se sim, porque terminou. Amo a Malu e você eu sou a Turo. Observação. É brincadeira nos seus vídeos. Eu tive um relacionamento hétero por 5 anos. Não deu certo porque... Hoje em dia eu sou gay. E aí depois eu tive um outro relacionamento gay. Acho que por 4 anos. E aí terminou porque... Não era assim pra ser, entendeu? A gente foi pra Polônia. E aí foi uma convivência muito complicada, né? Tipo, a primeira vez. Morando junto. Tudo de uma vez ali. Aí eu tive um namoradinho breve na Polônia. E hoje eu tenho o melhor namorado do mundo. Luiz Felipe. Como você se vê daqui a 5 anos? Bom, é... Mansões. Carros. Empresa. Produtos. Eventos. Apresentação de eventos. Roupas glamourosas. Ai, gente. Tô indo ali pros Estados Unidos. Opa, vou fazer um bate e volta ali em São Paulo. Ai, nossa. Tem aquele evento no Rio. Ai, meu Deus. Tem que ir pra França. Cobrir a Premiere. Nossa. Fashion Week na Itália. Ai, vou ter que ir. Assim. Qual profissão você teria se você fosse uma nova Kardashian? Personalidade. Que ia querer ir a todos os eventos. A roupas bonitas. A tacar de modelo. Modelo que nem a Cristal Sem Sal. Empresário bem-sucedido que nem as outras irmãs. Ou outra profissão. Empresário bem-sucedido que nem as outras irmãs. Que aí você pode ser tudo. Voltaria a ser vegano? Sim. Eu sou. E quando eu descobri que você era também, rolou uma identificação. E depois você deixou de ser. E eu fiquei tristinha. Continuo torcendo pra que um dia você retome o veganismo. Então, fada. Eu ainda consumo boa parte à base de plantas da minha alimentação. Por exemplo, eu não deixei de comer nada do que eu comia antes. Mas eu parei de passar vontade. Coisas que me deixam passando vontade. Chocolate branco com cookies. Mousse. Camarão. Sushi. E às vezes bacon. Breno, sou de Portugal. Adoro seus vídeos. Um beijo. Já pensaste em conhecer Portugal? Gustavo de o fazer? Ana Beatriz. Eu fui pra Portugal. Fiquei lá com a Malu nove dias. Foi tudo. Se eu soubesse que Portugal era tão parecido com o Brasil, não teria vindo. Como tá sua terapia? Tem um mês que eu não faço. Minha terapeuta tirou férias. Mas eu tô bem. Como que faz pra ter toda essa energia linda sua? É você ser uma usina de reciclagem de surto. Você surta, surta, surta. E aí depois, quando você tá lá no fundo do poço, você se levanta e fala. Ei, quem é o guerreiro aqui? Sou eu. Então é um constante me empurrando no poço. E já que eu me empurrei, eu também consigo sair. Como você decidiu que queria como carreira? Era o que tinha, meu amor. E aí eu falei, vou apostar tudo. Apostei e deu certo. Ficou muito em dúvida? Ah, tá. Antes do YouTube. Não. Eu pensei assim, ah, eu quero ser designer. Eu não sabia que tinha um curso específico pra isso. E aí eu achei que eu ia ter que fazer TI pra depois fazer uma pose em especialização de criação de produto. Quando eu vi que tinha o curso de design de produto, eu pensei, é isso. E aí eu não tive dúvida. Mentira, eu pensei em fazer moda. Mas eu queria algo mais abrangente. Que, né? Viver de moda em BH. Quem ia conseguir? Você pretende deixar os vlogs mais constantes? Sim. Adoraria ver um vlogão da semana. Tipo, um pedacinho de cada dia. Não precisa ser muito grande. Vou fazer, Fada. Vou ser bem sincero aqui. Não é porque eu não gosto de fazer. Mas é porque toda semana acontece uma coisa muito grande no mundo dos famosos. E aí eu tenho que mudar todo o meu planejamento. Como eu edito os vlogs, na maioria das vezes, não tem como eu parar e dedicar o tempo de edição e postagem do vlog, porque tomaria muito tempo das outras coisas. E nem adianta eu me programar muito, porque as coisas mudam constantemente no quesito notícias. Eu tento colocar vlog pelo menos uma vez por mês. Porque eu gosto de dar uma respirada assim no feed, etc. Mas é por causa disso. Não consigo. Qual a pior experiência que você teve trabalhando numa empresa? O meu chefe polonês, uma vez eu tava gravando a voz pra um vídeo. E aí ele abriu a porta e falou assim, Breno, vem cá. E aí me chamou assim na sala e interrompeu no meio do vídeo que eu tava gravando a energia lá em cima, né? Mas não foi essa a pior experiência. Mas eu vou terminar de contar. Aí ele falou assim, nossa, você parece um papagaio. Parece até que você pula. Por que você grava assim? Você acha que alguém vai querer escutar do jeito que você fala? Nossa, gente, eu paguei muita conta dessa empresa. Sério, dei muito lucro. Até hoje eles estão lucrando. A pior experiência é quando uma colega de trabalho teve uma crise de ansiedade. Entrou em ambulância. O marido dela quis bater em mim, achando que eu que era o culpado. Porque ela tava na minha equipe. Nossa, foi uma confusão. E a gente não conversou mais. Porque ela decidiu se afastar. E na verdade tinha uma pressão muito grande lá na Polônia, né? Eram 15 vídeos por semana. Roteiro assim, a gente tinha que peidar. E o roteiro tinha que surgir pra 3 vídeos. Nossa Senhoria fez, faz alguma faculdade? Eu fiz design de produto no Brasil. Fiz intercâmbio na Suécia. Que foi um intercâmbio abrangindo 4 áreas do design. Que era design de experiência, design de serviço, design gráfico e design de produto. E depois eu fiz mestrado na Estônia por 6 meses. Como eu era muito academicista e eu esperava uma coisa mais artes aplicadas, não era pra mim. Aí hoje em dia eu faço escola no YouTube, né? Pensa em ter outro gato? Sim, tive. O link é Antônio. Voltei a ter. Quais países você já conheceu? Argentina, Portugal, Espanha, Itália, França, Suécia, Holanda, Alemanha, Estônia, Dinamarca, Polônia, Áustria, República Tcheca, Lituânia. Ai, eu quase ultrapassei a fronteira pra ir pra Belarus, Bielorrússia. Mas não deu. Vai fazer mais vídeos sobre a sua vida pessoal? Sim, estou fazendo. Você se sente feliz morando aí? Feliz em letras maiúsculas. Eu me sentia confortável. Acho que feliz é forte demais na Estônia. O que o Breno Moreiru falaria pro Breno Moreiru de 6 anos atrás? Tá uma bençuda, vai bater a sua volta. Faz terapia. Como você cuida da sua saúde mental fazendo terapia? Qual autocuidado que você mais ama fazer? Eu gosto de ter o trabalho todo adiantado e depois colocar um filminho bem gostosinho, com uma comida bem gostosinha, de preferência de delivery. Não quero cozinhar. Isso me deixa assim, recarregado. E depois de ter feito um skincare muito bom também. Como você define seu estilo? Ahn... Pobre? Você pensa em ter outro pet? Na Estônia? Pensava. Hoje eu não quero ter mais nenhum. Já estou bem satisfeito de pet. Link, Malu e Lilo. Já deu. Mentira. Hoje eu estava voltando do CrossFit e tinha um budogue francês muito pequenininho, muito fofinho. E eu queria ter um budogue francês bem pequenininho, tigradinho. E também um borzói, que é um cachorro maravilhoso. E um chihuahua. E um gato do focinho bem apertado. Como foi sua infância? Cheia de imaginação. Muitas brincadeiras. Eu desenhava muito, brincava muito. Era uma criança muito ativa. Subia em árvores, escalava poste, andava de bicicleta. Foi um pouco sofrida, assim. Porque todo mundo falava, esse menino vai ser viado. E aí eu tentava esconder, falando, não, não sou viado. Não, não sou viado. Mas eu fui uma criança muito artística. Qual a coisa que você mais ama em você? Minha perseverança. Ai, minha bunda. Nossa, minha bunda tá tão grande. Tem alguma cidade, BR, que você gostaria muito de visitar? Belém. Qual a sua maior dificuldade na entrevista de emprego? A maior dificuldade em enviar o currículo. Porque eu quero que, tipo assim, seja o currículo foderoso. Porque é a principal, né? Depois ele acabou. Em entrevista eu saio muito bem. Mas passar disso é mais difícil. Ah, minha dificuldade é quando tem teste de lógica. Porque eu fico nervoso e aí eu não penso direito. Se você adotasse um casal de gêmeos, qual seria o nome deles? Enzo e Valentina. Eu quero saber umas dicas pra falar tão bem como você fala. Sou uma tímida tosca que não consegue interagir com ninguém. Só com meus gatos. Help me pelo amor das Kardashian. Uma dica pra falar tão bem. Confiar mais em si mesma. Treinar no espelho. Literalmente. Tipo, aí, se eu tô rindo, qual é a minha cara? Porque aí você vai ter mais confiança em você. E se tratando com mais carinho, você vai aprendendo a se soltar mais. Tipo, qual seria o pior cenário que você ia ficar constrangida? Sei lá. O meu era de constrangimento. Hoje em dia, esse medo não me domina mais. Então, eu acho que é entender, tipo, qual seria o pior cenário. Qual medo te domina. E quando esse sentimento de medo vem, o que você pode fazer pra controlar ele? O Moreiro Coach. Sua família te aceitou ou teve problemas com você quando você saiu do armário? Não, nenhum. Eu sou o primeiro youtuber da família. Quando eu era pequena, é o que eu falei. Tipo, todo mundo falava, e esse menino vai ser viado. E aí, era numa época que ninguém falava abertamente sobre, só cochichava. Eu não falava abertamente sobre, porque nem entendia o que era. Quando eu fiquei mais velho, assim, eu não passei muito tempo em casa, convivendo com família. Aí, depois, saí do Brasil. Aí, eu tomei uma distância, assim. Hoje em dia, o povo é de boa comigo. Eu consegui, como que eu posso dizer? Me criar muito bem sozinho. Nunca dependi muito de ninguém, da opinião de ninguém, pra fazer muita coisa, não. Você já teve alguma experiência sexual diferente? Várias. Meu signo é escorpião, né? Se eu começasse a contar os países que eu já visitei, através de pessoas, meus amores. Onde você mora e o que você faz? Vive só de YouTube atualmente? Eu moro no Brasil, eu faço vídeos para a internet, sou produtor de conteúdo, pai de dois gatos, uma cachorra. Não sei se é uma cachorra, às vezes eu acho que ela é uma entidade enviada pra minha casada. E vivo só de YouTube. Queria viver de bastante público, mas marcas... Atualmente é só a docência. Conta o que você imaginava que iria ser quando era criança. Será que o mini Breno do passado ia ficar satisfeito com o que ele se tornou? Gente, essa é uma pergunta que eu paro um pouco pra pensar, mas eu acho que eu ficaria muito orgulhoso de quem eu sou. O Breno pequeno se encontrando com o Breno de agora. E o Breno pequeno ia ficar feliz de conseguir se expressar de maneira muito segura. Tipo, eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir me sustentar. Eu tinha esse medo, tipo assim, gente, como que eu vou fazer dinheiro? E hoje em dia eu tenho uma vida muito confortável. Quero ganhar mais dinheiro? Sim, porque eu sou ambicioso. Acho que ele ficaria muito orgulhoso. Que no caso sou eu, né? Eu fico muito orgulhoso. Pretende ter filhos? Não sei, viu? Depois que eu vi o cara passando três pacotes de fralda e pagando 740 reais na drogaria. Sendo que o desconto já era de 228, 280, sei lá. Ele ia pagar mais de mil reais em três pacotes de fralda? Você nasceu em que ano? 93. Com a sua idade? 28. Tem vontade de casar? Sim. E ter filhos? Não sei. E o Frufru? Tenho. Aprendeu as dancinhas no TikTok? Gente, eu prefiro ficar 10 horas falando do que fazer uma dança. Eu não tenho remelexo. Já quis ter cachorro? Tenho. Hoje em dia... Terminei as perguntas. Nossa, esse ficou um videozão, né? Ai, espero que você tenha gostado. Que a gente se sinta mais próximo. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, pode mandar aí que eu faço outro video. Viu, Cristal? Muito obrigado pela sua companhia, gente. Amei. Tô me sentindo mais... Sei lá, mais... Ai, solto. Um beijo e te espero no próximo video. Neném? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.